Ela faz cara de santa, na verdade vale nada Quando ela fica de quatro, pede tapa pra ficar marcada Entendo que eu vi o que ela pede, em quatro parede com a porta fechada Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede linguada Toma linguada, ela pede linguada Toma linguada, quando a puta tá deitada Ela pede linguada, toma linguada Ela pede linguada, toma linguada Quando a puta tá deitada Ela perde lingada, toma lingada, ela perde lingada A tiçoitão toma, 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 pica Só catucadão com força na checa dessas sapecas Só catucadão com força na checa dessas sapecas Abre checa, fecha checa É só catucadão com força Choca, 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 tucadão com força Choca, 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 tucadão com força Choca, 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 tucadão com força Esse é o DJ Download, esse cara é muito foda Foda Oi, 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 solta quem? Conte o maneiro que as meninas se solta Solta Ela faz cara de santa, na verdade vale nada Quando ela fica de quatro Pede tapa pra ficar marcada Tem, tem que ouvir o que ela pede Em quarto parede com a porta fechada Ela pede, ela pede, ela pede, ela pede Ateço ou então toma, 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 pica Toma, 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 pica Choca, tucadão com força Na checa dessas sapecas Abre checa, fecha checa É choca-tucadão com o fosso Choca-choca-choca-choca-tucadão com o fosso Choca-choca-choca-choca-tucadão com o fosso Choca-tucadão com o fosso Choca-tucadão com o fosso Esse é o DJ Download Esse cara é muito foda Oi, 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 solta quem? Conte o maneiro que as meninas se solta Solta! 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 Solta!